Oi pessoal da Conzinha, eu vim mexer nas minhas plantas. Minha produção de pitanga continua aumentando. Eu sou uma pessoa feliz, agora já são um, dois, três, quatro, cinco, seis pés de pitanga. A minha produção está crescendo. Eu acho que eu vou vender pitanga, vasos grandes, deixo crescer e depois eu vendo os vasos grandes. Um vaso desse não é barato, com pé adulto e também eu quero colocar aqui mais perto do pitanga. Então eu estou tirando agora, já acabei de tirar, na verdade, dos vasos onde eu enfio a semente. Então aqui ó, três pedrinhos de pitanga. Quem planta, colhe. E o meu pé de pitanga aqui, já está carregado. Carregado. Hoje eu já experimentei. Então, aproveitando aqui que está fresquinho, não está ventando tanto, né? Eu vim mexer aqui nas minhas plantas. E trouxe vocês aqui para mexer comigo, quem gosta. Isso aqui é uma terapia. Isso aqui, além de terapia, para mim agora está sendo, vai ser um rendimento. Aqui ó, o carocinho aqui. Depois que eu experimentei, eu deixei fecar por uns dias e está aqui o recitado. Mais um pézinho de pitanga. São três pés que eu vou plantar agora. Aqui, já tem esses vasinhos. E aqui vai ficar a raiz endrossando. Até eu decidir depois que é que eu faço. Se eu fico, se eu vendo, aqui ó. Agora eu vou fazer, morar até com o dedinho. Para sentir a natureza. Senti que fui eu que plantei. Vou botar aqui. Mais um. Simplesmente coloco os caroços ali nos laços, no planto. E vai germinando. Mais um. Depois eu deixo aqui na meia sombra. Para o sol não matar. E a raiz ainda é uma raiz nova. É uma planta nova. Mais um. Olha o carocinho. E assim eu vou fazendo a minha plantação. Imagine se eu comprar um terreno. De repente eu faço uma produção. Mas eu não quero não. Não dá trabalho. Eu prefiro aqui mesmo. Pronto. Finalizei aqui. Três pés. A mais. Aqui na minha produção. Três árvores. Rústica. E a pitanga é uma árvore rústica. Aproveitando aqui. Vou botar uma aguinha aqui. No meu pé de limão. Consegui dar um jeito na praga que tinha. Aí. Furei. Lavei com um detergente. Fui tirar. E até agora eu não vim mais. Depois eu faço. Repito o processo. Só para ter certeza. Que não vai ser atacado de novo. Aí eu faço esse processo várias vezes. Se eu olhar aqui. Que tá tudo certinho. Eu passo uma vez só e pronto. Mas se eu perceber depois que eu coloquei. E já apareceu. Mais algum. Aí eu vou repetindo. Mas até o momento aqui. O que eu fiz. Deu resultado. Me ensinaram a botar. Fumo. Fumo. Com álcool. Deixa eu curtir. Mas aí eu não quis arriscar não. Se continuar de repente. Depois eu faço. Mas até agora não. Eu não quis arriscar. Pode ser que o álcool. Danifique minha planta. Aí. Mas depois você bota um pouquinho de água. Mas aí eu estou preferindo colocar. O detergente limpar. Limpei tudinho. Lavei. E tá aqui. Perfeito pessoal. Essa tarde aqui. Tranquila. Aqui na minha varanda. Já fiz meus serviços. Tem alguns para finalizar. Pouca coisa. Mas antes eu vim aqui. Mexer. As minhas plantinhas. A minha produção. Que tá aumentando. É isso aí pessoal. Tá aqui o meu. O outro pé. Carregado. Vou dar aqui para mostrar para vocês. Aqui ó. Carregado. É só controlar agora a água. Aqui mais flor. Abrindo. Aqui ó. Carregado. E esse daqui. Essa daqui. Ela bota as florinhas na ponta. Diz que é. Mãe de milho. Ela bota. As florinhas. As filhotes. Aqui ó. Na. Pontinha. Eu não conhecia. Esse daqui. Esse daqui foi um pezinho. Que alguém jogou. Caiu ali. Na parte do ar condicionado. Eu peguei. Tratei. Cuidei. E da. Já tem ó. Várias. Várias. Eu tô pensando em pegar. Esses. Essas florinhas. Né. Jogar por aí. Pra ver se. Se nasce. Assim numa parte. Seja. Molhada aqui. No bairro. É isso aí pessoal. Vou. Limpar agora minha varanda. Que melou aqui de terra. O mar tá. Tranquilo. Calmo. Calmo.